Olá pessoal, como prometido, estou aqui apresentando a caixa de som IK-12 da Klaak-Technik, uma caixa mundialmente conhecida. Vou mostrar para você aqui alguns detalhes da caixa, ela é toda digital. Segundo o pessoal que testou, ela é melhor que a PR-712 da JBL, e a QS-CK-12, ela ganhou em todos os esquisitos. Entendeu? Segundo o pessoal aí da ProAudio, que testou, que eu comprei desde lá, atendimento muito legal, pode comprar lá. Opa, saiu aqui. E vou mostrar para vocês aqui alguns parâmetros. O modelo, por exemplo, aqui ó, modelo, ela simula vários modelos de caixa de som. Aqui a PR, ó, vários modelos, ó, aqui a IK-12, é ela mesmo, né? A limita aqui é a J-E-29, vocês estão vendo aí, ó, LX-112, deve ser da RetroVox, né? PR-615, vários modelos, ó, entendeu? Que ela simula a equalização dessas caixas. Entendeu? Vamos passar para o próximo parâmetro. Perdão aí que eu estou filmando pelo celular. Estou fazendo esse review aqui, mas para ajudar o pessoal aí, tá? Repara não, é a... Aí tem a várias equalizações, ó. A equalização NONE, que é a FLAT, FLAT, deve ser aqui, ó. Tem a LIVE, tem a SPITCH, tem a PLAYBACK, você cantar com o PLAYBACK. Tem a USER, você faz do seu jeito, qualiza do seu jeito. Eu já fiz a minha equalização aqui, né? Tem a LOW SHELVING, o RIGH SHELVING, o PARAMETO 1 e 2, entendeu? Eu já fiz a minha aqui, ó. Vocês vão observar isso aí. Se você entrar nesse parâmetro, você vai entender como é que funciona. Ok, então? Vamos para o próximo? SHOWER. Ah, tá. Esse aqui, ó, você pode usar NONE, que é cheio, né? Usar todos os parâmetros dela, de 20 a 500 aqui. Ah, você usar com a SUBGRAVE, ó. Ela faz um corte ali, ó. Parece que 80. A SUBGRAVE da IK, a SUBGRAVE de 15, né? 15. SUBGRAVE de 18, você vai fazer o corte aqui, você usar com elas. E a USER, que é o que eu estou usando para eu tocar. Eu toco barzinho, pubs. Então, quando eu for usar para DJ, eu vou usar os meus subgraves. Então, eu faço esse corte aí, para tirar um som legal. Muito legal. Tem aqui o FEEDBACK. Isso aqui é legal pra caramba, rapaz. Tem o ALTO. Olha o ALTO. Tem a SINGLE. Cadê a SINGLE? E a LEARN. Olha, ela deu uma mensagem ali, ó. Ela tá dando um estalozinho aqui, tá vendo? Ela tá regulando o microfone. Pra fazer isso, tem que colocar o microfone na frente dela. E ela vai ajustar. Ó, deu um sinal aqui. Você regula e você coloca com o retorno, por exemplo. E aí, você coloca o microfone na cara dela e ela não dá microfonia de jeito nenhum. Muito legal esse parâmetro. Entendeu? Precisa usar com o retorno. Vou sair aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Por hora é só, tá? Por enquanto. Daqui a pouco eu vou fazer aí o quinto vídeo. Pra mostrar outros parâmetros. Aqui tem o SETUP, de input, posição da caixa. Né, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Daqui a pouco eu vou fazer esse vídeo aqui e vou separar. Eu vejo que já tá ficando um pouquinho longo. Daqui a pouco eu volto no SETUP dela, ok? Próximo vídeo. Até já. Tchau, tchau. 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 Tchau.